Olá, eu sou o Marcos Calil e esse é o programa momentoastronômico.com.br e seu guia de observação do céu noturno para a sua cidade. Nesse programa nós iremos ver como observar a olho nu o planeta Mercúrio nas cidades com ou sem poluição luminosa durante o mês de agosto de 2017. Mercúrio é um planeta prata, muito brilhante no céu, fácil de ser percebido e ele se destaca em relação aos demais objetos celestes que estão à sua volta. Por isso, é muito fácil de conseguir contemplar esse planeta a olho nu ou com o uso do telescópio. Mas a olho nu você pode sim ver ele tranquilamente no céu da sua cidade, mesmo que tiver poluição luminosa ou não tiver poluição luminosa. Agora, como será o movimento aparente desse planeta durante o mês de agosto de 2017? Aqui eu coloquei 18 horas e 30 minutos do dia 1º de 8 de 2017, mas você pode iniciar as suas observações por volta das 18 horas. Lá pelas 18 horas, 18 e 15, já é possível ver esse ponto prateado brilhando aqui fortemente no céu, pouco acima da linha do horizonte oeste-noroeste. Então, sol se pôs, espera alguns instantes e o ponto prata brilhante será o planeta Mercúrio. Toma cuidado para não confundir no início do mês com essa estrela que aqui está, a estrela Regulus da constelação do Leão. Isso mais para o início do mês, porque depois a gente vai ver que essa estrela vai cada vez mais caminhando aqui para a linha do horizonte oeste com o avançar das noites do mês de agosto de 2017, assim bem como o Mercúrio também. Mas Regulus vai se pôr antes de Mercúrio. Vamos lá? Vamos conferir isso? Então, vamos lá. Fixando aqui o planeta Mercúrio, que aqui está. Aqui é dia 1º do 8, e nós, então, vamos começar a acelerar as noites do mês de agosto. Perceba que cada vez mais, com o avançar das noites, Mercúrio vai se dirigindo para a linha do horizonte oeste. Ok? E aí, então, ele vai aí, na noite de 12 de 8 de 2017, no anoitecer, nós teremos o que a gente chama de Mercúrio estacionário. Isso vai acontecer às 3 horas e 12 minutos, 3 da manhã e 12 minutos. Como esse horário a gente não consegue ver Mercúrio, né? Resta, então, observar ele mais ou menos no dia 12 ou 13, para ter essa noção só que ele está estacionário. Em termos de observação, nada difere. A gente continua seguindo a vida aí. Perceba que cada vez mais ele vai se aproximando da linha do horizonte oeste. E aí, você pode constatar que, se você deixar para observar o planeta Mercúrio para o final do mês de agosto, o seu tempo de observação vai diminuir. Veja que aqui já é praticamente impossível de observar Mercúrio, porque qualquer árvore, prédio, montanha aqui na frente ou até mesmo aquela faixa de polícia luminosa presente nas cidades com polícia luminosa, acaba impedindo a contemplação de Mercúrio. Por isso que é legal você observar Mercúrio logo no início do mês, ok? Ah, mas eu só consegui ver esse vídeo lá pelo dia 20 do 8. Como é que eu faço? Bom, você pode até tentar antecipar um pouquinho sua observação por volta das 18h15. E 18h já nem será muito possível de ver, porque os raios solares estarão enfuscando o brilho de Mercúrio. Então, o seu tempo é muito curto, está vendo? 18h15. Tá, tudo bem, dá para ver. Se você estiver em uma cidade onde não tem árvore, prédio ou montanha aqui na frente, porque ele vai estar muito próximo da linha do horizonte. Então, é muito difícil. E aí, a gente vai vendo, voltando às 18h30, que foi o nosso horário fixo, que aí o avançar das noites vai se pôr. No final do mês, já não dá mais para ver Mercúrio. A partir mais ou menos do dia 20, 21 de agosto, já não dá para ver Mercúrio no céu da sua cidade. Quase tivemos a Lua próxima de Mercúrio, mas também é uma outra observação muito difícil de ser realizada. Eu nem vou citar aqui porque, assim, é muito complicado de se ver, nesse mês, a Lua próxima de Mercúrio. Bom, mas e aí? O que vai acontecer com ele? Onde ele vai parar com esse movimento? Veja aqui, 18h30, dia 25, ele já está abaixo da linha do horizonte. O que eu vou fazer? Eu vou antecipar um pouco as horas para te mostrar o que está acontecendo com o Mercúrio em relação ao Sol. Veja que cada vez mais ele se aproxima de forma aparente do Sol, até que, em um certo momento, ele ultrapassa o Sol, lá para o dia 28 de agosto. E isso significa que você vai conseguir ver Mercúrio agora do outro lado do horizonte, mas não às 17h30, mas lá pelas 5h30 da manhã, mais ou menos, por aí, 6h30 da manhã, aqui no horizonte leste, está vendo? Mas, contudo, todavia, não no mês de agosto. Isso vai ficar para setembro, está bom? Quer ver? Deixa eu colocar aqui, mais ou menos, 6h30 para a gente ter uma ideia. Olha o Sol nascendo aqui, quase, meio que nasceu. Olha para o planeta Mercúrio aqui, ok? E aí, eu vou colocar 29h30 e vou colocar aqui, por exemplo, 6h. O Sol ainda não nasceu, Mercúrio já está despontando aqui, porém, ainda não é observável por causa dos raios solares. E aí, eu vou ter que esperar o quê? Eu vou ter que esperar o mês de agosto mesmo para poder contemplar Mercúrio no amanhecer. Então, pensando em mês de agosto e não de setembro, eu vou ter que esperar setembro para ver Mercúrio no amanhecer, mas eu estou no mês de agosto, eu quero ver Mercúrio, então, eu vou conseguir ver Mercúrio entre o dia 1 de agosto, lá no horizonte oeste, deixa eu voltar aqui para o horizonte oeste, 1 de agosto, por volta das 18h30. 30 minutos, quando o Sol se pôr, você já fica atento aqui no horizonte oeste, o Sol se pôr, já fica atento, veja um ponto prata, esse é Mercúrio. E você vai observar entre o dia 1 até o dia 20, mais ou menos, tá bom? Ah, e o meu tempo de observação, quanto será? Bom, isso vai depender, porque no dia 1, por exemplo, você vai conseguir ver esse planeta entre as 18h30, mais ou menos até as 19h30, tá ok? Então, a gente tem 1h de observação, aproximadamente, do planeta Mercúrio no início do mês. Agora, se eu colocar, por exemplo, dia 10, tá ok? Veja que dia 10 eu já não consigo ver mais Mercúrio. E aí, eu vou conseguir ver entre 18h30, 18h15, né? Até mais ou menos umas 19h, 19h15, tá ok? E lá pelo dia 20, bom, é aquilo que a gente já conversou, né? Lá pelo dia 20, mais ou menos entre 18h15, 18h30 já está no limite, tá bom? Então, em resumo, pessoal, é o seguinte, Observe Mercúrio no início do mês, próximo do horizonte oeste, só se pôs, olha um pouquinho para cima no céu, você verá um ponto prateado, esse ponto prateado é o planeta Mercúrio, tá bom? Pode ser observado a olho nu, sempre vale falar isso. No próximo vídeo, eu vou falar como você poderá observar o planeta Mercúrio com o telescópio e mais do que o planeta Mercúrio, as fases desse belíssimo planeta, tá ok? Eu sou o Marcos Calil e desejo para nós bons céus. Se gostou, dá um like, compartilha com seus colegas aí, tá ok? Bom acesso para todos nós e até o próximo programa. Valeu!